Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje vou recapitular a história de um filme de mistério chamado A Praga, de 2006. Antes de começar quero pedir a todos que estiverem chegando agora no canal e não forem inscritos para se inscreverem. E se curtirem o conteúdo, deixe um like para fortalecer o trabalho que é feito aqui no canal. Agora sem enrolação, bora para o vídeo. O filme começa no ano de 1983, em uma cidade nos Estados Unidos. Um pai, chamado David Rayner, está gritando com seu filho de 8 anos, Jake, para acordar porque ele está atrasado para a escola. Quando Jake não responde, David vai ver o que está de errado e se depara com uma visão preocupante. Jake parou de se mover e está espumando pela boca. Sem perder tempo, David o leva ao hospital e descobre que seu filho não é a única pessoa que acordou assim. O corredor está cheio de pais carregando seus filhos e tentando entrar em contato com o médico. Na verdade, de acordo com as notícias na TV, todas as crianças do mundo com menos de 9 anos caíram em um estado catatônico. Relatórios de países asiáticos, australianos e africanos estão inundando os pedidos de conselhos de especialistas, mas mesmo os cientistas mais inteligentes não têm ideia do que está acontecendo. O caos se instala quando os pais vão às ruas para protestar, mas mesmo eles não sabem contra o que estão protestando. Os dias se transformam em semanas, meses e anos, mas as crianças nunca voltam ao normal. Toda criança nascida depois de 1983 nasce na mesma condição, ameaçando o fim da humanidade. Várias leis são formadas para proteger os direitos das crianças doentes e impedir que as pessoas se reproduzam ainda mais. Isso causa instabilidade econômica e social em todo o mundo, o que também dá origem a muitos problemas. O único movimento que as crianças fazem é quando tem convulsões intensas duas vezes ao dia, no mesmo horário, todos os dias. A ciência não tem respostas para o que as convulsões significam, assim como não tem respostas para toda a praga. Então, corta para 10 anos depois. Jake, de 8 anos, agora se transformou em um jovem de 18 anos, mas sem vida dentro dele. Ele é alimentado e mantido em condições saudáveis, mas David e outros pais do mundo desistiram de ter seus filhos de volta. Na cidade de David, a escola é fechada após a formatura do último grupo de alunos. O ginásio foi transformado em um hospital para as crianças doentes, cujas famílias não têm meios para cuidar delas. A médica-chefe é uma mulher chamada Jean. Em seguida, somos apresentados ao ex-marido de Jean, Tom. Ele foi preso alguns anos atrás por matar um homem em uma briga de bar. O incidente mudou sua vida e tirou seu emprego e sua família. Depois de cumprir pena na prisão, ele recentemente saiu em liberdade condicional. Como Tom não tem onde morar, David permite que ele fique em sua casa por alguns dias, onde Tom também conhece Jake. David trouxe vários equipamentos médicos para o conforto de seu filho. Tom comenta que eles devem ter custado muito caro, mas David diz que pagaria o que fosse preciso para ter seu filho de volta. Ele parece acreditar que, embora seu filho não possa expressar seus sentimentos, não ainda pode dizer o que está acontecendo ao seu redor. À noite, Tom encontra Jean que não está feliz em vê-lo. Eles compartilham uma breve conversa antes que ela peça para ele ficar longe dela. Tom ainda está apaixonado por ela, mas ela só o vê como um assassino. No dia seguinte, Tom vai à delegacia para encontrar seu antigo mentor e o xerife da cidade. Lá, ele vê dois adolescentes que foram presos por invasão. Dez anos atrás, eles cruzaram a idade de nove anos e foram salvos de serem como as outras crianças. Enquanto a maioria dessas crianças está em cidades maiores fazendo muito dinheiro, essas duas invadem casas e conversam com as crianças inconscientes. Ninguém sabe por que eles fazem isso, mas pelo que parece, eles parecem estar lutando mentalmente. Na cena seguinte, vemos uma médica entrando no ginásio para fazer um check-up regular dos pacientes. Ela é recebida com horror quando vê que eles voltaram a ter consciência e estão olhando para ela. A mulher não pode acreditar em seus olhos e congela em choque até que uma garota ataca. De volta à casa, Tom acorda por causa de um barulho e vê a mensagem de estado de emergência na TV. Ele corre para cima para verificar Jake, mas ele desapareceu. Então, ele vai ao quarto de David e descobre que seu rosto foi esmagado. Segundos depois, Jake aparece atrás dele e o ataca. Ele está prestes a ser morto quando seu amigo de infância e irmão de Jim, Sam, chega à casa. Ele bate no garoto com uma chave de roda e o joga pela janela. Sam também revela que toda a cidade foi invadida pelos jovens que acordaram e seu único objetivo é matar os adultos. Ninguém sabe o que eles realmente querem, mas as pessoas estão morrendo a um ritmo assustador. De repente eles se lembram de que Jim está trabalhando no turno da noite, o que significa que ela está cercada por jovens doentes. Eles sabidamente saem, mas são novamente abordados por Jake. A princípio, ele tenta atacá-los, mas para e cai inconsciente. Depois disso, Tom e Sam dirigem para a escola. O primeiro cadáver que encontram é de uma enfermeira com um rosto deformado. Ao tentar subir as escadas, eles são atacados pelos jovens que tentam agarrar seus rostos por algum motivo. Eles são salvos pelos mesmos dois adolescentes que Tom viu na delegacia mais cedo. Eles se apresentam como Kip e Claire. Acontece que os assassinos acham que o casal é um deles e assim eles sobreviveram até agora. Tom pede que eles saiam rapidamente da cidade enquanto ele e Sam continuam procurando por Jim. Nos corredores, eles quase são vistos por uma horda de assassinos, mas conseguem se esconder dentro de uma sala com portas trancadas. Eles também encontram um grupo de oito sobreviventes esperando por ajuda. Os médicos acham que a polícia está a caminho para ajudá-los sem saber que ninguém na cidade está seguro, incluindo a polícia. Tom é informado de que Jim subiu em um duto de ar para buscar remédios para um sobrevivente ferido. Ele a segue pedindo a Sam que cuide dos outros. Alguns minutos depois, Sam ouve alguém tentando arrombar a porta. Ele entra em pânico e pede ao grupo que desça pela rampa de lavanderia. Eles fazem uma corda usando lençóis e conseguem descer um após o outro. Sam vai por último, mas na metade do caminho, ele ouve as outras pessoas gritando de dor. Percebendo que eles foram atacados, ele volta e desamarra os lençóis. Nesse momento, ele vê uma enfermeira tentando subir a rampa, mas por causa de seu erro, ao desamarrar os lençóis, ela cai para a morte. Tudo fica quieto por um segundo antes de Sam ver um cara dentro da sala. Enquanto isso, Tom está rastejando pelo duto de ar quando encontra outro jovem. Ele está prestes a ser atacado, mas Jim chega na hora certa para salvá-lo. Ambos saem dos dutos decidindo voltar para os outros. No entanto, ao chegar à sala, eles veem Sam com uma arma ensanguentada e sem sobreviventes. Jim está com seu coração partido porque eles eram seus colegas. Tom a acalma antes que os três saiam. Nos corredores, eles se juntam a Kip e Claire. Um pouco mais adiante, eles encontram o xerife que também está procurando por sobreviventes. De repente, um guarda em pânico ataca Claire supondo que ela seja um dos jovens lunáticos. Antes que ele se acalme, os jovens reais o arrastam para longe enquanto os outros correm para a porta. Do lado de fora, a esposa do xerife, chamada Nora, e outro guarda estão esperando pelos sobreviventes. Quando estão distraídos, os jovens os atacam. De alguma forma, os outros chegam na hora certa e conseguem libertá-los. Em meio ao caos, Claire é deixada para trás com os jovens malucos enquanto os outros vão embora. Kip está preocupado com ela, mas espera que os jovens não façam mal a ela. O grupo para na igreja onde Jim cuida da perna ferida de Sam. Ele grita de dor por vários minutos antes que ela finalmente dê a ele remédios para fazer dormir. Enquanto todos ficam em uma sala segura, Tom percorre a igreja para verificar se há mais jovens lá dentro. Ao inspecionar a capela, ele é atacado por uma garota. O xerife corre para ver o que está acontecendo e fica chocado porque a garota é sua filha. Sua esposa Nora enfraquece ao ver sua filha nessa condição. Em vez de matá-la, eles decidem amarrar suas mãos nas grades. Em outro lugar, Kip encontra o diário de um pastor onde ele escreveu coisas interessantes sobre seus sonhos. Algumas horas depois, eles veem o mesmo pastor do lado de fora sendo cercado pelos adolescentes. Eles o seguram no chão enquanto uma criança toca no rosto dele e o mata. Antes de morrer, o pastor diz que ainda não está pronto, revelando que sabe algo que os outros não sabem. Kip mostra o diário para Tom e pede que ele leia a última coisa que foi escrita. Nele, o pastor previu sua morte dizendo que sua alma foi levada por crianças através de seu rosto. Ele também escreveu uma linha que se traduz aproximadamente como normal. As crianças dão o que recebem. Eles não conseguem descrever o que isso significa, mas Tom mantém a página caso precise dela no futuro. Enquanto isso, Nora vê sua filha chorando e acredita que ela voltou ao normal. Ela rapidamente desamarra as mãos apenas para ser atacada e morta por ela brutalmente. Quando o xerife chega ao local, seu coração se despedaça. Antes que sua filha possa causar mais danos, ele a mata a tiros e depois ele comete um impensável. De manhã, vemos que Claire ainda está viva. Ela vai para sua casa e encontra o corpo morto de sua mãe na banheira, com o rosto esmagado. Enquanto isso, o grupo descobre uma base do exército perto de sua cidade, que é a sua única esperança de sobrevivência. Eles arrumam todas as coisas necessárias e vão para fora, mas encontram o carro quebrado. Acontece que os jovens estão ficando cada vez mais espertos e a cada hora que passa, eles aprendem mais e mais. Eles até aprenderam a desativar o motor dos carros. Eles fizeram o mesmo com todos os carros do bairro, então Tom precisa pensar em outra maneira de escapar. Ele então se lembra que David tinha um carro dentro de sua garagem que ainda poderia estar funcionando. Como Sam não pode andar, ele e outro policial ficam na igreja enquanto os outros três vão para a casa de David. Eles chegam ao local em segurança, mas encontram uma garota no jardim da frente. Ela ainda tem uma arma com ela e parece saber usá-la muito bem. De repente, Claire aparece e mata a garota. Ela também revela que as crianças estão aprendendo a fazer coisas novas e quase todas já têm uma arma. De volta à igreja, uma horda de adolescentes ataca Sam e o policial. Um pouco depois, o resto do grupo chega aos seus cadáveres. Jim se ajoelha perto do irmão e começa a chorar em silêncio. Ela se levanta surpreendentemente rápido, impulsionada pela vontade de matar todos os jovens assassinos. No caminho para a fronteira da cidade, todos notam seu comportamento estranho. Quando eles estão distraídos, dois caras começam a atirar no carro. Os pneus furam, fazendo com que eles parem bem na linha de fogo. Tom pede que todos fiquem abaixados, mas Jim não ouve. Ela sai do carro e atira nos dois inimigos. Ela continua atirando mesmo depois que eles já estão mortos, enquanto os outros assistem horrorizados. Agora que eles estão sem balas, Jim quer voltar à delegacia da cidade e pegar algumas de seu armário. Tom é contra essa ideia porque não há necessidade de armas na base do exército. Ainda assim, Jim permanece inflexível e vai até a delegacia sozinha. Kip e Claire se juntam a ela logo depois, deixando Tom de fora. Ele caminha em direção à base do exército por algum tempo, antes de se sentar para ler a nota do pastor novamente. Ele diz que as crianças estão sugando as almas das pessoas, mas a maneira de detê-las não está clara na nota. Enquanto isso, na delegacia, eles encontram dois jovens recolhendo todas as armas. Como eles não suspeitam de Claire, ela decide entrar para roubar as armas. Os outros dois esperam pacientemente em outra sala até ouvirem um tiro. Kip corre até Claire e vê que ela foi abaleada. Ele mata um homem, mas também é abaleado. Os dois se sentam um do lado do outro e morrem lentamente. Algum tempo se passa quando Tom chega e encontra Jim, mistérica, nos corredores. Ela perdeu todos os sentidos e está paranoica porque as crianças a cercaram. Tom, gentilmente, a acalma antes de saírem. Como eles não têm um veículo, eles logo são cercados pelas crianças por todos os lados. Tom faz Jim se ajoelhar e lembrar do momento em que ela foi mais feliz de sua vida. Enquanto ela faz isso, ele caminha até uma criança na multidão e diz que está pronto. Tom finalmente descobriu que os jovens devolvem as emoções que você mostra a elas. Quando você demonstra medo e raiva delas, elas fazem o mesmo com você. Segundos depois, Jim abre os olhos e se encontra sozinha. Na última cena do filme, vemos ela lendo o bilhete do pastor enquanto desfruta de um lindo dia fora de sua casa. Então, ela vê as crianças ao redor de sua casa mais uma vez. Mas, dessa vez, ela simplesmente entra, deixando a porta aberta como sinal de confiança e o filme acaba. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Tchau.